Diretor Zerala Ensino Secundário de Olindo da Cruz, atua assunto nebas jornalistas, Cira, terça semana, e acelar o Ministério da Educação, Juventude e no Desporto, Vila Verde, Dili. De Olindo da Cruz, atenta e estudantes, Cira, precisa acompanhar o programa, também facilita o estudante, Cira, rodea a aprenda em matéria, devem manor em Cira, se for sair e exame. Alin, uan, aluno Cira, hotu, atu, aproveita, tempo, estado de emergência, nebe, agora daug, implementa, hela, rode, ia uma, tur, hakmatek, acompanha, programa, nebe, da, oh, in, loron, Ministério da Educação, Preparationa, rode, tabu, Cira, bele, aproveita e a canal, rádio e televisão, tuir horas, nebe determinaciona, hodir, tuir programa, escola, baúma, ou, e tabela de ensino a distância, lixo, medio, media, electrónico e online. De Olindo, moço, se vai ina, aman, Cira, tu acompanha, matéria, ser nebe, pública e a media, e a eletrónica, Cira, hodir, foi explicação que lian, baúma, Cira, con nova importância, húsi programa, nebe. Con nova, ninha, horário de implementação, ba, ensino a distância, o programa, escola, baúma, ne, e a grupo, todo, e da educação, preescolar, no ensino básico, húsi, classe, todo, seja, húria, canal, rádio e televisão, timor-leste, tukusia, o balu, todo, tukusano, lú, húsi, segunda, todo, sábado. Depois, ia canal, TV Educação, haju, tukusano, resenida, todo, tukusano, resenida, o balu, nemos, segunda, todo, sábado. Depois, ia canal, media social, Facebook, Ministério Educação, Juventil Desporto, incluímos, ia canal, ia fonte, ia YouTube, ia, o sábado, se apresenta, ia, vai ir apresentar o material, ia, rádio e televisão, para, ia, o sábado, o sábado, Báfali, grupo segundo, vai ensino básico, classe, todo, todo, classe, desculpa, classe, rato, classe, nen, horário de transmissão, ia, rádio e televisão, timor-leste, TVTL, haju, norae, tukusano, o balu, tukusano, e, a canal, televisão, educativo, haju, tukusano, e, o balu, tukusano, o kreik, no moço, e, facebook, haju, tukusano, dader, incluímos, YouTube, e, dané, hanesan, o tutu, haju, e, segunda, o sábado. Programa, e, funcione, geloron, tornure, sin, ida, to, loron, sanure, sin, walu, fulana, abril, tinangli, turcalendar escolar, ministro educação, nian, zenia fernandes, zayme dos santos, djemen.